Deixa o like nos próximos 5 segundos pra você receber a picareta katana Deadpool totalmente de graça Sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E os desafios da semana 9 já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo E completando esses desafios a gente vai estar recebendo itens de graça na nossa conta Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como vocês podem estar completando esses desafios E resgatando esses itens absolutamente de graça no Fortnite Battle Royale Eu praticamente tenho todas as informações e vazamentos e muito mais E antes desse vídeo começar eu preciso lembrar a todos que estou presenteando inscritos Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis Agora se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de mim Tudo que vocês precisam fazer é ir nos comentários, deixar o seu nick da Epic, qual plataforma você joga E qual item da loja de itens você quer ganhar de presente Eu estou enviando vários presentes das lendas Deadpool absolutamente de graça para inscritos do canal Inclusive se você ainda não está inscrito aqui no canal já se inscreve E aproveita e já deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações e marca a opção todas Fazendo isso você não vai perder nenhum vídeo aqui do nosso canal E isso é uma recomendação para o YouTube poder notificar você quando sair vídeos novos aqui do canal E eu me dedico muito a trazer vídeos aqui para o canal todos os dias Então se você puder contribuir aí com a sua inscrição e me ajudar a chegar na meta dos 250 mil inscritos Eu vou ficar muito feliz, então se você não está inscrito aqui no canal se inscreva E compartilhe o canal hoje para pelo menos 3 amigos seus velhos diferentes Entra no lobby deles e pede para eles se inscreverem aqui no canal que vai estar me ajudando demais E se você não me apoia na loja de itens, cara, vá lá na loja de itens e me apoie com a tag GGALISTAR-YT Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo A terem sua skin pela primeira vez E além disso você concorregar skins de graça no Fortnite E deixe aí nos comentários, eu uso o código Coloque o código GGALISTAR-YT que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E bom, agora sim, vamos para o vídeo Seguinte rapaziada, faz um bom tempo que eu não faço isso aqui no canal Mas estamos na loja do dia 14 do 4 E eu vou estar enviando de presente absolutamente de graça Uma skin e uma picareta da loja de itens Bora enviar aqui a bombardeira estrelar para algum inscrito aqui do canal Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva E a minha põe na loja lá com a tag GGALISTAR-YT Isso vai me ajudar demais Olha só que gracinha essa skin, mano A bombardeira estrelar vai estar indo de presente aqui para o Gnite Bora enviar aqui para ele Pena que não tem como escrever nada E eu também não consigo colocar os novos presentes Então eu vou enviar aqui para ele no envelopamento roxo Para combinar aqui com a skin E tomara que ele goste Lembrando que se você também quer um presentão de graça no Fortnite Vai na loja e apoia a tag GGALISTAR-YT Cara, isso vai me ajudar demais E também agora eu vou estar enviando de presente a golfareta, mano Isso que é uma picareta e muito cobiçada por muitos jogadores e muitos pro players Muita gente utiliza essa picareta É uma picareta muito da hora Eu particularmente tenho na minha conta principal e uso pra caramba Vou comprar ela de presente também para os inscritos do canal Bora ver quem é que vai cair Lembrando, se você ainda não está inscrito lá no meu canal secundário Se inscreve lá, o link está aí na descrição Rapaziada, faço live toda noite lá Dando presente de graça para inscrito E também me segue no meu Instagram e no Twitter O link de tudo está aí na descrição Bora lá, vou enviar aqui para o Derek Vamos enviar aqui para o Derek RZ3-YT O cara é youtuber, mano Vou enviar aqui para ele no envelopamento azul E tomara que ele goste Apoie na loja com a tag GGALISTAR-YT A tag de apoiador que realmente é de verdade Dá presente para os inscritos Vamos lá então, rapaziada Começou mais uma mega partida aqui no canal E é o seguinte, galera Como vocês acabaram de ouvir, rapaziada A gente vai estar recebendo em breve no Fortnite Os novos desafios da skin do Deadpool, galera Foi encontrado os novos desafios da semana 9 Da skin do Deadpool E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês eles Porém, antes de eu mostrar esses desafios para vocês Eu tenho uma coisa super importante para avisar a todos Eu tenho que lootear porque senão eu vou acabar sendo eliminado Calma lá, deixa eu lootear aqui Depois eu volto a conversar com vocês Beleza, rapaziada Consegui pegar um loot da hora, mano Tomara que ninguém rushe em mim E eu quero falar para vocês que a temporada vai ser estendida Até 4 de junho Exatamente, galera Se vocês entrarem agora lá no passe de batalha de vocês Vocês vão poder ver essa mensagem Que a temporada acaba aí No dia 4 de junho E está confirmado, rapaziada Também lá nas suas redes sociais A Epic Games se pronunciou E avisou a todos que sim A gente vai estar recebendo aí Esse estendimento aí na temporada 2 do capítulo 2 E o início da temporada 3 do capítulo 2 Vai estar sendo iniciado aí No dia 5 de junho Então antes do dia 4 de junho A gente já pode estar recebendo Os teasers da próxima temporada, galera Assim como aconteceu em várias outras temporadas A Epic Games vai adicionando os teasers 4 ou até mesmo 3 dias antes aí Da nova temporada Porém sempre acaba vazando algumas coisas antes da hora Então se inscreva aqui no canal Para você ficar sabendo de tudo Que for vazado antes da hora No Fortnite E rapaziada, tem um cara ali em cima Eu vou tentar pegar esse cara aqui desprevenido, mano Ali, 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 ali Ai, não, 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 não Nossa, esse cara arrancou todo o meu shield Nossa, errei Meu Deus do céu, cara Eu sou uma Diamanta Beleza, acertei um tiro nele Ele tá com uma 12 muito potente Calma lá Mano, ele tá com uma shotgun muito potente Eu tenho que tentar eliminar ele Ele não tem material Beleza, rapaziada Eliminamos o cara Só pra completar Ele tinha 4 mini shields Uma SMG azul E essa pump Que é maravilhosa, mano Eu vou levar ela Porque ela é muito boa mesmo Muito obrigado pelo loot E vamos dar no pé Então é isso, rapaziada Como eu falei pra vocês A gente vai estar recebendo Esse estendimento na temporada Isso é 100% confirmado A própria Epic Games já avisou isso Então se vocês irem no passe de batalha de vocês Vocês vão estar vendo aí Essa noite Ai, essa notícia Meu Deus, tem um cara aqui, velho É moral, mano Ai, ai, ai Boa tua costa Beleza, tomou a HS aí Meu Deus, mano Eu tomei um susto, cara Não, não, não Aí, beleza E galera, agora eu quero falar com vocês A respeito dos desafios da semana 9 Da skin do Deadpool Rapazi Foi vazado, mano Que a gente vai estar recebendo aí Esses desafios da semana 9 E é uma recompensa Que a gente pode estar recebendo Absolutamente de graça Essas duas katanas Que vocês estão vendo, mano Não vai ser essas katanas Das costas Que eu estou utilizando E sem Picaretas em forma de katana Você deve estar aí nos comentários Já reclamando, né Ah, GG Isso daí é mentira, cara O Deadpool já tem a sua picareta, mano Foi pra loja de itens lá, mano Mas, cara Aquela picareta, mano Sinceramente Não tem nada a ver Com a skin do Deadpool Seria muito mais da hora Se a Epic Games Adicionasse realmente As katanas Da skin do Deadpool Como picareta E não aquela picareta Que veio pra loja de itens, cara Na minha opinião Que lá não combina Nada a ver com o Deadpool, velho Eita, tô ouvindo som de helicóptero aqui Tem um cara vindo ali De helicóptero Calma lá Vou dar um dano nele E bom, como eu ia dizendo, rapaziada Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Os desafios E um desses desafios Opa Olha só o que eu encontrei aqui, velho Que maravilha Como eu ia dizendo Um desses desafios É um desafio muito simples E o primeiro dos desafios É pra gente Entregar as chimichangas Do Deadpool No iate dele Porém eu não faço ideia Porque ainda não foi encontrado Dentro dos arquivos do jogo A chimichanga Que a gente vai ter que Entregar para ele E meu Deus do céu Mano, esse cara é muito chato Cadê esse cara Nossa, tomei muito dano Ah não Eu errei a água Não acredito Vamos lá então, rapaziada Segunda tentativa aqui, manos E agora eu vou mostrar para vocês O segundo desafio da semana 9 Para a gente completar Esse segundo desafio A gente tem que ajudar O Deadpool Na sua batalha Contra o Miáusculo Ai, 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 ai Nossa, mano Esse Miáusculo Dá muito dano, velho Na moral, velho Toma aí, Miáusculo Toma aí, Miáusculo Toma aí, Miáusculo Falece, por favor Ele não Mano, ele não vai ser eliminado não Aê, beleza Beleza Esse daqui é o Miáusculo Deixa eu pegar o XP dele aqui Caraca, 1200 XP Só por isso, velho Na moral Miáusculo Infelizmente Eu vou ter que te finalizar, cara Desculpa E é isso, mano Como eu falei para vocês Completando esses desafios A gente vai estar recebendo Essas katanas Como picaretas Da skin do Deadpool E deixe nos comentários, mano Vocês gostaram dessa picareta? Sim ou não? Comenta aí, rapaziada E rapaziada Eu quero lembrar a todos Que todas as coisas vazadas Que vem para o Fortnite Dentro dos arquivos do jogo Podem acabar sofrendo alterações Então quando lançarem Esses desafios no jogo Eu vou estar fazendo um vídeo Ensinando para vocês Como completar eles Então se você ainda Não está inscrito aqui no canal Cara, se inscreve Para você não perder esse vídeo E são vídeos novos Todos os dias Aqui no canal, velho E também eu não estou entendendo Por que tem essa árvore caída aqui, velho Não tinha essa árvore caída aqui, velho Será que o Miáusculo Que derrubou, velho? O Miáusculo todo bombadão Do jeito que ele é Eu tenho certeza que foi ele Que derrubou essa árvore, mano Mas bora dar no pé daqui, velho E esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Me sigam nas redes sociais No meu canal secundário O link está aí na descrição Assista esse vídeo que está aí na tela Aparecendo para vocês Tamo junto, valeu, falou e tchau